Tá no saque a central Larissa, experiente né, uma das experientes dessa equipe do Pinheiros. Aí a bola pela saída, vem a pancada, Amanda! Pra botar no chão, é o primeiro ponto do set, funciona o side-out da equipe do interior e já dá pra observar alguma mudança né, ó. A Sequeto me parece que não volta e a Júlia Moura. E que excelente bola agora da Jufael na maior distância pra saída, que ficou sem bloco ali, e a Amanda sopa o braço, e aí a Pauline pro saque.